Pausa, pausa o jogo, é só pra colocar um áudio aqui na live Hum, vai vazar, fica vendo, cara O Carpini é do signo de touro, certeza, muito teimoso, muito teimoso São Paulo, pô, São Paulo, Novo Horizontino Então, pro Novo Horizontino Aí, burro, 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 burro Muito Meu Deus, velho O Carpini é do signo de touro